Então galera Canal que eu não deixei no channel Nós iremos mais uma vez com vocês Diesel nas vias Novelita para macho Vamos começar o dia? Bora Vamos pegar ali a nossa primeira carga Soltando uma ai Vamos ali pescar a nossa 49 Já vi Já vi e já entendi tudo Caramba Acho que engatou né Pelo tamanho da carreta já vi que vai vir bosta Vamos colocar aqui já o endereço H A 9 0 H 0 0 0 Não tem nem o nome da rua né Bomba Isso é bomba Porque que eu to falando que lá vem bomba Aí ela é curta ó Carretinha curta Quer dizer que o lugar é bosta A entrada apertada Vou puxar ali pro meio ali Vou puxar ali pro meio ali Pra me amarrar Tem mais espaço Tem mais espaço Hoje a gente começou daquele modelo né Com o pé esquerdo Já comecei arrebentando os cabos aqui tudo Vamos colocar esse aqui de volta Vamos colocar esse aqui de volta Vamos colocar esse aqui de volta Ainda bem que eu tinha uns de reserva Vacilo meu Esse aqui esticou né Os outros aqui Os elétricos e o E o do ABS Rebentou tudo Então caralho Isso aqui eu vou ter que amarrar Essa aqui não dá pra ir se amarrar não Vamos ter que perder esses 5 minutinhos aqui Amarrando né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A entrega é lá no Lá no Wembley Não sei se é no estádio ali mas Tá escrito Wembley Porque lá do lado do estádio lá tem umas obras lá né E eu acho que vai ser lá Vamos lá Vamos puxar ali pro meio ali Que a gente tem mais espaço pra amarrar Soltar o freio cadê? Se ela não sai Vamos lá Vamos lá pra gente brincar De amarrar Vamos lá Problema no ABS Tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos colocar ela ali, ó. Estão até que no meio mesmo aqui já dá, puxar só pra trás aqui um pouquinho aqui, aí a gente, eu amarro ali, ali tá acusando que o ABS tá, não tá bom, eu coloquei o cabo novo, estamos procurando aqui a obra já? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, então é daqui. Então não foi difícil. Wembley Park, ixi, tá lotado isso aqui. Olha o tanque, meu, pode descarregar aí. Vamos puxar lá, pra trás lá. E aqui eles devem mandar lá pra onde a gente tem que descarregar, né, que vai ser o ponto de apoio, né, vamos falar assim. Vai lá pra obra. Então o problema não vai ser aqui, o problema vai ser lá, né. Vamos colocar na pausa aqui e vamos lá levar as notas. Olha o Rui chegando aí. Olha o Rui chegando aí. Já parou o carro bem aqui na saída dos caminhões, né. Bom, deu tempo de eu fazer a minha pausinha aí, tranquilo, de bobs. Agora vamos lá na... Lá ver o... O Parangolé, né. Deixa eu ver que isso eu entendi bem aqui. Vou voltar lá no ponto inicial onde eu tava. Acho que lá virar a direita... Forfoei... É essa mesa. Tô curioso pra ver o portãozinho deles lá, né. Aham, 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 tá assim então? É. Aqui... Aqui vira pra que eu tenho que ir reto aqui, né. Então bora. Ó o Star tá aí na frente aí, ó o bichão aí, ó. Wembley, Wembley. Aqui a gente tem que pegar pra... Pra que lado agora? Aqui dentro aqui, ó. Ah, o outro tá abandando a mão lá. Vou colocar a placa ali pra ele ver ali. Caramba, que sincronização desse povo, rapaz do céu. Que sincronização da 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 cambada aí, ei. Ele está aqui, levanta o estacionamento aqui, né. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó, vai descarregar por esse buraco aí. Ok. Ok. Achei que ia ser complicado, então não tinha necessidade de mandar uma carreta curta, não, hein. Talvez pra sair, né. Vamos ver a saída ainda, a gente tem que ver a saída, né. Vamos lá. Vamos desamarrar. Bom, pra quem chegou aqui as... As nove, né. São três e dez. Tá bom. Tá bom pra caramba. Tá ótimo. Tá ótimo. Tem. 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 Demorou demais. O cara tá doido lá já, né. Demorou muito, muito, muito mesmo. Que agora vamos pegar... Só poderia ter pegado pra cá, né. Vamos pegar pra cá. Pega pra cá, pega pra lá, pega pra cá, pega pra lá. Acabou o dia. Hoje a gente faz mais nada. Daqui ela tem oitenta e duas milhas. Eu vou chegar lá pra cinco e alguma coisa. Vamos ligar lá pro Capitão Boss pra perguntar ele então. Que legal. Freio dessa carreta aí tá ótimo. Tá freando pra caramba. Bom, aqui já estamos na parte aqui pra chegar no portozinho. Pra levar essa carreta de volta pra eles aí. Eu achei que ia ser alguma coisa complicada. Ia ser um trem assim... É... Pedreira, né. Como a gente espera sempre, né. Ainda mais quando tem carreta curta, né. Apesar que na saída ali, realmente... É meio apertado, mas... Nada de... Deixa eu reduzir a velocidade aqui, porque aqui tem radar. Achei que ia ser alguma coisa de... Difícil, né. Como falei, né. Carreta curta é sinal de... De entrada difícil, né. Complicada, né. Porque... Pra reduzir o espaço, né. Que a carreta vai... Que o trailer vai ocupar, né. Pra fazer a manobra e tudo mais. Ainda mais com o eixo... Direcional lá atrás e tudo, né. Então... Mas hoje não foi, não. Estranhamente... Não foi. Foi demorada pra caramba, né. Que cheguei lá nove e saí as três. Agora já são... Cinco e vinte. Os caras passam num pau danado. E os radar? Entendi, não. Deve estar sem placa. Esses radar aqui, eles é de média. Não é de... Que tira o flash, né. Ele calcula um ponto ao outro. Ela passou voada, hein. Cinco e vinte. Chegar lá. Só desengatar essa daqui. A gente tem mais uma hora e alguma coisa até chegar lá no pátio. Aí dali nós... Rapa pra casa. Amanhã vai rolar lá um... Peterborough da vida, né. Como sempre. E talvez uma obra descendo, né. E talvez uma obra descendo, né. Até hoje eu não consegui descobrir o que que é isso aí, ó. Se é óleo, diesel, se é... Petróleo, né. Refinaria de petróleo. Tem bastante aqui. Que eu vejo uns caminhões tanques saindo aí de dentro, né. Tem ali também, olha lá, ó. O porto tá ali, né. O porto tá ali, né. Aqui tinha a maritime, acho que fechou. Eles não tão trabalhando mais aí. É da BP. É petróleo mesmo aí, ó. National Grid. Da BP. Empresa petrolífera. British Petrolífera. Vamos entrar lá dentro de novo só. Deixar essa carreta e... Como eu falei, vambora. Chega, já deu. A tarde pra caramba. Hoje foi daqueles dias que não rendeu nada, né. Dia que não produziu, né. Improdutivo. Tá um esporte. Galera, como sempre, vamos ficando por aqui. Vamos fazer o guardinho ali, ó. Passar a segurança. Esse portozinho, o Michuruka. Curtiu, já sabe. Like pra fortalecer a amizade. Já tá com a guarita aberta, as outras ruas fecharam. Tem que fazer a fila aqui. Atrás aqui do on time. Com ternezão de quarenta e cinco pés. Que a onzada já tá indo pra casa, ó. Ele tem que descer pra ele levar documento, aquela coisa ali. Beijo na bunda. Até a próxima. Boa!